Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Os temas abordados nessa videoaula serão Trigonometria no Triângulo, Retângulo, Função do Primeiro Grau e Função Quadrática. Temas muito cobrados nas provas dos vestibulares, nas provas do Enem, para você que está no terceiro ano se preparando, é uma oportunidade de você assimilar mais algumas habilidades, beleza? A questão número 1 propõe o seguinte, um engenheiro irá elaborar um projeto de restauração de um farol e para isso precisa da medida da altura dessa construção. Para fazer essa medição, ele foi até onde está localizado esse farol e utilizou um teodolito instalado a uma altura de 1,25m do solo. A figura abaixo ilustra essa situação, bem como apresenta algumas medidas utilizadas nessa medição. Então, aqui estão as medidas do seno, cosseno e tangente, o esqueminha aí do farol. E a pergunta é, de acordo com as medidas utilizadas pelo engenheiro, qual é a medida em metros da altura desse farol? Então, como você pode verificar aqui, a gente tem um triângulo retângulo, tem até a marca aqui dos 90 graus, com um ângulo de 37 graus. Agora, a grande questão é saber se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente, porque já que nos foi dado, é porque é para a gente usar um desses. Primeiro, é preciso a gente observar esse cateto aqui, chamado de cateto adjacente, porque está colado no ângulo, mede 21 graus. Então, vou ter que utilizar. Se perde a altura do farol, perde o cateto oposto. E na situação em que a gente lida com cateto oposto e cateto adjacente, o que a gente usa? Seno, cosseno ou tangente? No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Mas isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Dá até rima, tangente, cateto oposto sobre cateta adjacente. Então, eu vou pegar aqui a tangente do ângulo alfa, que é cateto oposto sobre cateta adjacente. Esse ângulo alfa, que lá na fórmula é dito alfa, ele vale 37 graus e a tangente dele é 0,75. Isso precisa ser igual ao cateto oposto, que eu vou chamar de x, sobre o cateto adjacente, que mede 21. Então, nós, agora multiplicando em cruz, vamos encontrar x igual a 21 vezes 0,75. Duas casas após a vírgula, 15,75. Porém, esse 15,75 não é a altura da torre. Ele é uma parte dessa altura chamada de x. Ainda tem essa altura aqui de 1,25, que é a altura do olho de quem está no teodolito aí. Então, eu preciso dizer que a altura da torre é 15,75 mais 1,25, que dá exatamente 17. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite. B de bons estudos. Uma artista plástica criou uma escultura de ferro para simbolizar uma dança folclórica de sua cidade natal. Nessa dança, um grupo de pessoas gira em torno de um mastro segurando uma fita. Por sinal, é uma dança muito bacana. Primeiramente, essa artista fez uma estátua segurando uma ponta de uma fita e posicionou-a a uma certa distância de um mastro. Para finalizar, a artista manteve essa fita totalmente esticada e sua ponta fixada na extremidade desse mastro. Na figura abaixo estão representadas essa escultura, o ângulo de inclinação em que essa fita foi fixada no mastro e algumas medidas aqui, do seno de 75, do cosseno e da tangente. De acordo com essa representação, qual é a medida da distância em centímetros entre o mastro e a estátua? Saudade da minha netinha que falava e tatuar. Você gosta de dançar? Beijo para você. A hora do estatuar. A hora do estatuar. Eu vou falar e você faz. Estatuar. Voltando aqui ao problema, a gente pode perceber que ou vai usar o seno, ou vai usar o cosseno, ou vai usar a tangente. Agora, como saber essas relações? O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente? Se você usa cateto oposto e cateto adjacente, você usa tangente. Eu tenho algumas músicas para fixar essas propriedades. Caso você queira, é só ir lá no meu canal e conhecer, beleza? Primeiro, nós temos o ângulo em questão aqui, 75 graus. E o cateto oposto a esse ângulo, que está mais distante dele, é esse. Que é exatamente a distância que a gente procura. E esse cateto adjacente mede 16, porque essa altura é 14, e para chegar em 30, falta um de 16. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui de D, e vou trabalhar com tangente de 75, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E conforme a gente viu lá na música, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 75, que segundo essa informação é 3,73, precisa ser igual cateto oposto. Qual cateto que é oposto ao 75? O D sobre cateto adjacente, que é esse que mede 16. Uma vez que tudo aqui é 30, e essa altura é 14, 30 tira 14 e sobra 16 aqui. Multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, D vezes 1, invisível, fantasminha, que está aqui, D mesmo. 16 vezes 3,73, 6 vezes 3,18, elevei 1, 6 vezes 7,42, 1,43, elevei 4, 6 vezes 3,18, 4,22. Uma vez, 373, 373. Somando aí, eu coloco a vírgula aqui, duas casas do final, 59,68. Alternativa correta, letra C. Vamos agora com a reação da questão número 3. Considere o gráfico da função dada por F, de R em R, representada abaixo. A pergunta é, a lei de formação dessa função é qual dessas? Olha, tem algumas dicas. Primeiro, sempre, sem acessar, esse ponto, onde o eixo Y é interceptado, na função do primeiro grau, é o B, na função do segundo grau, é o C. O que é o C nessa lei de criação? Esse último valor, independente de X. Então, aqui, o C da função é 4, aqui o C da função é 4, e aqui o C da função é 4. Eles estão dentro dessas três. Outra informação, concavidade voltada para baixo. Se essa concavidade for voltada para baixo, é porque o A é negativo. A quantidade de X ao quadrado é negativo. Então, estaria dentro essa, estaria dentro essa, essa aqui também estaria, mas já não tem mais chance, né? E essa não está, porque o A é positivo. Então, está a resposta correta entre essas duas. Qual é a terceira informação aqui, que é o pulo do gato? O que significa esse B aqui? A é X ao quadrado, B é X sem ser ao quadrado, e C é um número independente. Eu já sei que o A, se for negativo, concavidade voltada para baixo, eu já sei que o C é o ponto de corte do eixo Y, que vale 4, e o B, o que significa? Se a parábola corta o eixo Y num ramo crescente ou decrescente? Ramo? Ramo é a descida, aqui se corta descendo ou se corta subindo, né? Está cortando descendo, ó. Está descendo a hora que corta o eixo Y. Então, o B aqui tem que ser negativo. Logo, a alternativa correta é a letra A. Certinho? Uma outra forma também de você resolver, um pouco mais difícil, é você testando os pontos, as raízes, porque raiz é o valor de X. Raiz é o valor de X. Raiz é o valor de X. Menos 2 para o X, zero para o Y. Eu vou verificar se é verdade, né? Eu iria começar por essa. No lugar de F de X, o zero verdinho. No lugar do X, menos 2 azul. Azul da cor do mar. Substituir todos os X por menos 2 em azul. Então, zero é igual menos 2. A potência tem prioridade, que dá 4. Positivo, que menos ao quadrado é mais. Menos por menos, mais aqui. Agora, fazendo as quantias, menos 2 vezes 4, menos 8. 4 com 4, 8. Menos 8 mais 8 é igual a zero? Sim. Então, esse pontinho deu certo. Vamos testar esse, em que o X é 1 e o Y é zero. Vou pegar aqui, colocar o zero, porque F de X ou Y é a mesma coisa. No lugar do menos 2 vezes X quadrado, menos 2 vezes 1 quadrado. E vamos que vamos. menos 2, aqui no caso, 1 quadrado é 1, menos 2 mais 4. Menos 2 com menos 2, menos 4 mais 4, zero. Deu certinho. Está vendo? Você tem dois caminhos. Ou você vai pelas informações que eu te disse, ABC, ou você vai testando os pontos. Porém, se fosse uma questão aberta, você não teria como resolver, não teria as alternativas. Uma escada de 20 metros de comprimento está apoiada no solo e em uma parede vertical. Se a escada forma um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, a distância em metros do topo da escada até o solo é de quanto? Aqui está o solo. Aqui está a parede. Aqui está a escada. E diz que essa escada tem 20 metros. E que ela está formando um ângulo de 45 graus com o solo. quer saber a distância em metros do topo da escada até o solo. Ou seja, o cateto oposto a esse ângulo. Voltando aí na tabelinha que a gente viu na música e sabendo que a gente vai usar o seno. Por que a gente vai usar o seno? Porque a gente vai usar cateto oposto e hipotenusa. E o seno de alfa, que aqui no caso vale 45, cateto oposto, H sobre hipotenusa 20. seno de 45, a gente viu aqui que é raiz de 2 sobre 2. Trocando esse povo todo de lugar para o H tomar o lugar dele no início da fila e multiplicando em cruz. H igual 20 vezes raiz de 2, 20 raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo que 10 raiz de 2. Certinho? A alternativa correta é a letra A. A questão número 5. nesse triângulo o valor do cosseno do ângulo beta é igual a quanto? Olha o ângulo beta bonitão aqui. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateta adjacente sobre hipotenusa é cosseno, né? Então, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo beta é o cateto adjacente que vale 8 sobre hipotenusa que vale 17. A alternativa correta é a letra A. E a última questão dessa avaliação aborda aí o tema função do primeiro grau e diz o seguinte. Observe o plano cartesiano abaixo. Você já se perguntou por que plano cartesiano? Cartesiano porque quem primeiro abordou esse tipo de conteúdo na matemática que citei notícia foi um matemático chamado René Descartes. Aí, atribuiu-se a ele o nome do gráfico cartesiano, plano cartesiano. A representação gráfica de uma função F polinomial do primeiro grau está aqui e pede a lei de formação dessa função. Então, tem algumas características aqui que é bom a gente comentar. Primeiro, o A de qualquer função, o que é A? É a quantidade de X que ela tem. é o que define a inclinação da reta. Se a retinha estiver descendo, que é o caso dessa, você pode ter certeza que a equação dessa reta vai ter o A negativo. Ou é a letra A porque o A vale menos 2 ou é a letra B porque o A vale menos 3 meios. Outra característica muito importante nas funções de primeiro grau é que o B expressa o ponto de interseção do eixo Y pela reta. Aqui, por exemplo, esse B vale 3, com certeza. Porém, com isso, não dá para eu definir qual é a resposta certa porque ambos aqui valem 3. Então, eu vou pegar aqui as coordenadas do ponto e tentar achar a lei de criação pela fórmula que é dada onde Y é igual a X mais B. Y ou F de X é a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu substituo aqui o X por zero e o Y por 3. então, ficou 3 no lugar do Y, zero no lugar do X. 3 é igual a B porque zero vezes A sumiu com A daqui. Outra coisa que eu posso fazer é pegar as coordenadas desse segundo ponto que são 2 para o X e zero para o Y e substituir também aqui. No lugar do Y, um zero. No lugar do X, um dois. Mais o B que eu já achei que vale 3. Então, vai dar 2A mais 3 igual a zero. veja que o B já foi encontrado. Então, substituir aqui o B por 3. Passando 3 para o segundo membro, 2A igual a menos 3, ou seja, A igual a menos 3 sobre 2. Assim, eu posso voltar e montar a lei de criação dessa função substituindo o A por menos 3 meios. Então, onde era AX vai ficar menos 3 meios de X mais B que vale 3. Assim, a gente pode verificar que a alternativa correta é a letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender e para facilitar... Curte o canal do Vovó e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender e para facilitar eu vou ajudar você.